Doutor, deu certo o tratamento. Isso aí, funcionou. Funcionou. Tem alguém vindo no caminho aí. A Nai, como você já sabe, está grávida e muito por conta do doutor também que me passou os medicamentos, ajudou nessa parte de... Porque a fertilidade não é só feminina. Então o doutor Louco passou algumas vitaminas, algumas coisas que ajudou a fertilidade masculina também. Exatamente, tem muita gente que tem esse preconceito de homem de procurar, de... E é fundamental, porque exatamente, a mulher não é só a responsável por conceber. O homem é fundamental para a fertilidade do casal. Então os dois têm que tratar. E a gente começou a tentar em dezembro, né? Em dezembro. Você ficou grávida que mês? Em abril, né? Final de abril. Final de abril, né? Você vê que foi bem rápido, né? Sim. Tem gente que fica anos, porque meu pai mesmo tentou ter um segundo filho e não teve. Por esse preconceito de ir atrás de tratamento. Não procurar ajuda. Exatamente. Poderia ter um irmãozinho, mas não tem. Mas a Nay está aqui hoje, então, com essa grande notícia, né doutor? Está sabendo agora. E agora a gente vai preparar ela para ter um bebê saudável. Sim. Então, a gente sabe que todo mundo quer dar o melhor para o seu filho. Mas, no período que ele fica lá na barriga, nove meses, você tem que dar a melhor casa para ele, né? O melhor útero, o melhor ambiente para ele. E isso envolve uma alimentação, envolve hábitos de prática de atividade física e uma suplementação adequada, que é o que a gente vai fazendo. É o que a gente estava conversando, né? Às vezes as pessoas, elas dão as melhores escolas, dão as melhores roupinhas. Pensa em tudo. Pensa em tudo, mas quando está dentro da barriga, ah, vamos comer um bolo, eu posso comer por dois agora. Não é assim, né doutor? Acaba prejudicando, né? Aí é bagunça. E agora é uma faixa muito importante porque a gente precisa dar os nutrientes certos, né? A gente precisa nutrir para que o bebê, ele se forme de uma forma saudável. Sim. Então, essa é a parte fundamental, é o tratamento na gestação, tanto hormonal, quanto de nutrientes, quanto de condição física também, né? Condicionamento, hábitos, alimentação, que é muito importante. Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento. Então, como você está mostrando o meu peso, já, cara, nem chegou no meu papo. Geralmente, a gestante, assim, quantos quilos ela deve ganhar, assim, numa gestação? Ah, varia, mas ganha uns 12 quilos, algo assim. Certo. Então, tem que tomar preocupação também porque a mãe, ela estava falando de diabetes gestacional, né? Diabetes gestacional é um problema que acontece bastante porque a medida para diabetes gestacional, ela é diferente de uma pessoa normal. Então, a métrica é muito mais baixa do que uma métrica para uma pessoa que não é gestante. Então, também a questão da tireoide, né? Que o doutor Lou estava explicando que tem uma demanda maior no nosso corpo. Então, você precisa também controlar a tireoide. Ela estava preocupada que a tireoide dela estava alta, mas é normal. Sim, é normal. Porque, assim, ah, eu tenho hipotireoidismo agora? Não. Pela gestação, você tem uma demanda maior e aí pode desregular um pouco. Naquele momento, você pode precisar, ou não, de um auxílio, de um hormonal, mas depois volta ao normal. Então, são momentos. Por isso que tem que ter um acompanhamento próximo, porque a criança depende disso para a formação dela. Então, ela depende de você dar o seu melhor metabolismo para ela. Por isso que é fundamental. Certo. E, além da alimentação saudável, você vai passar vitaminas, vai passar coisas que são fundamentais para ela. São nutrientes que vão ajudar a desenvolver da melhor forma possível a criança para todo o futuro, para o resto da vida dela, ter o máximo de saúde possível. E, doutor, ela pode treinar normalmente na academia? Porque dá medo. Olha, nós treinando, ela treina muito peso. Não, eu reduzi um pouquinho os meus pesos. Vai. Ah, mas deve treinar. É fundamental, fundamental. Para a saúde dela, para evitar doenças relacionadas ao parto, complicações. Tudo isso você consegue evitar com alimentação, com treino. Coisas simples. E o feto, a criança, fica muito mais saudável com atividade física. É a melhor coisa que você pode fazer para demonstrar o seu amor como mãe, cuidar da criança nessa fase. Então, pode continuar treinando, né? A corrida também, né? Posso continuar correndo. Pode continuar, fazer esteira, gravar esteira todo dia? Pode também. Exercitar o coração que vai ajudar a bombear sangue para o filhinho. Ah, porque agora ele está trabalhando por dois, né? E uma das coisas que eu falo assim, não é porque você ficou grávida, gente, eu até aconselho. Que você, ah, engravidei, vou começar a ir para a academia agora. Não é aconselhável você começar a ir. Querer virar atleta. Querer virar atleta. Exatamente. O meu caso, eu já treino antes. Então, eu estou mantendo. Tem 10 anos seguidos, né? Eu estou mantendo a minha vida. Eu não estou começando a treinar agora. Então, vou deixar isso bem claro. Porque não é uma atitude que eu estou tomando pós-gestação. Mas sim, algo que eu já fazia antes, estou só mantendo durante a gestação. Agora, é cuidar do peso, da alimentação, das vitaminas, dos hormônios e da academia para que a gente tenha um bebê saudável, né? Certo. O doutor agora vai fazer as fórmulas aí, né? Sim. E aí, a gente vai ver o que vai ter. E aí, doutor? Está tudo pronto aqui? Já fez os exames? Já deixei tudo aqui prontinho. Então, tem a nova solicitação de exames. Nós vamos repetir alguns exames, vamos avaliar a tireoide, alguns outros hormônios, mas principalmente a parte nutricional e metabólica. Porque nesse momento, isso é fundamental para o desenvolvimento da criança da melhor forma possível. Então, a gente faz esse acompanhamento para você poder oferecer o melhor, o máximo para o seu filho. Tem alguma vitamina específica que você fala? Essa não pode faltar? Ah, tem algumas, né? O que todo mundo conhece, ácido fólico, tem uma forma um pouquinho melhor, que é o metilfolato. Esse é fundamental para o desenvolvimento neural da criança. Tem alguns outros do complexo B. Mas a vitamina D, todo mundo fala dela. Por quê? Porque ela é importante. Então, não pode ter nível baixo. Não pode. Tem que ter nível adequado, sem exagero, mas níveis adequados de vitamina D. Fundamental. É isso aí. Então, agora o doutor vai... Vitamina B12, B13, essas B aí também, né? Todo complexo B é super importante. O ácido fólico, o metilfolato, é do complexo B fundamental para a criança. Então, é importante mesmo. E manter hábitos saudáveis. No caso da Naya, ela já tem uma grande vantagem, assim, que ela não bebe, ela não fuma. Você alimenta bem. Não come doce. Não come doce, você alimenta bem, vai para a academia, então ela já é uma gestante mais fácil. Paciente super fácil. Tá bem, tá com meio caminho andado aí. Bem caminho andado já. A alimentação já era algo que eu tentava manter, né? Sim. E agora é só ir para a suplementação e se cuidar mais ainda, para que tenha... Você tá doido para mostrar o peso, né? Quero mostrar aqui para o pessoal ver a sua evolução, né? Porque agora é o começo. É, eu estou pesando 58 quilos, 58 quilos e meio. Mas isso aqui, gente, foi pós-almoço. Pós-almoço, hein? Eu tô deixando bem claro que eu me pesei hoje pela manhã, tava 57,6. Olha só, tá bem vagarão. Tomei um pratão. Tomei um pratão. E aqui, a massa muscular, 24. 24 de massa e 25% de gordura. 25% de gordura tá meio alto. É alto, né? Mas é porque a mulher tem a mama, né? Sim, não. Para a mulher, 25% é um percentual legal. É lógico. Daí, pela estética, você pode variar. Quero menos. E aí, a gente vai direcionando. Mas isso não é o momento agora, né, doutor? Agora é o momento dela cuidar da criação. Mas não é um percentual alto. Alto, acima de 30. Aí é piorzinho. Mas o seu tá muito bom. Meu INC também tá dentro da média, né? É. De quanto em quanto tempo ela tem que voltar aqui pra um acompanhamento legal? Ó, a gente faz um acompanhamento a cada dois meses. E aí vai evoluindo junto com o acompanhamento da obstetra e do nutricionista também, né? A gente vai passar aqui na clínica também já. Pra ter tudo integrado, né? O melhor acompanhamento possível. Porque essa fase é uma fase delicada e a gente tem que ter uma atenção especial. Show de bola. Na verdade, eu acho que, complementando, eu acho que todas as fases... Se você tá querendo emagrecer, se você tá querendo ganhar peso, se você tá querendo ganhar massa, eu acho que o profissional adequado pra te acompanhar é indispensável. Então, até mesmo, eu acredito que se você tá ficando mais velho, se tá sofrendo com algumas taxas hormonais, se tá passando por alguns problemas, eu acho que o ideal, o profissional, ele vai conseguir te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida em todas as fases da sua vida. Então, por isso, é indispensável você procurar uma pessoa competente que consiga te ajudar, né, amor? É isso aí. O doutor Lobo, ele é nutrólogo, né, doutor? Isso. E ele já ajudou eu em diversas etapas da minha vida. Já me ajudou a emagrecer, ajudou minha mãe, que tava com problema de saúde, com tontura, e ela já tem 60 e poucos anos, né, ajuda vários atletas aí também, e agora na gestação. Então, é multifunção você. Tá junto faz tempo. Tá junto faz tempo. Então, obrigado por enquanto, né, doutor? Muito obrigada. Valeu, até a próxima. Tchau, meu amigo. Valeu. Tchau, tchau. Vamos acompanhar, hein? Vamos ver essa evolução. Também. Se cuida, hein, cara?